Caraca, esta picaria ginga para todos os lados Olá a todos Bem, ainda está 6.40m Eu posso ver as luzes do céu Mas aqui não vejo nada Concordo do eclipse Eu estou aqui, estou vendo Mr. MBB live stream Ele já está começando No US já está começando Mas aqui não vejo o DIC Está isto a desafinar Quando está começando a ficar escuro Você deve saber a venusa para o lado Para o lado E o junto E o junto E o junto E o junto Então, lembre-se O junto Vai acontecer por um tempo O junto 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 É muito vindo! Está em minha câmera. Você vai ter infinites suns e infinites reflexões se não estiver perfeita. é muito mais fácil minimizar a direção de luz e extremamente e a luz de luz sim, absolutamente também é difícil de fazer eu tenho tentado muitas coisas com o número 10 velho de glas e como eu disse, funciona perfecto além de não ter que ficaria mais fácil aqui nós estamos começando a sentir a luz Não aparece nada. Aqui não vejo nada. Não tem suficiente escolha. Estas nuvens estão aqui. Olha por cima estão a ver as nuvens que estão a vir para cá. Só para me lixar. E estão só a mexer para a esquerda que é para me tapar o sol. As nuvens, não é? Olha. Olha a nuvem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Olha só. Vamos lá. Isso pode causar fluxo. Sim, sim, sim. Vamos lá. 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 R$7.44 Agora ainda um pouco Bem, parece que... Agora é a bateria, não pode ser... Mas isto tem bateria, eu carreguei a bateria Bem, parece que eu não vejo... Não vou conseguir ver nada Não mesmo uma parte Bem, parece que eu não vou conseguir ver nada É agora R$7.51 R$7.51 R$7.53 R$7.51 R$7.51 R$7.53 R$7.55 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 R$9.55 R$7.55 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 Ema, não vou fazer para... R$7.55 R$8.55 R$8.55 R$7.55 R$7.55 R$1.55 Isso é isso, galera. Obrigado por assistir. Até mais. Eu pensei que eu ia sair, mas não, eu estou de volta. Não, não é eclipsa, mas... Não, não, eu estou de volta. Não, não, eu estou de volta. Não, não, eu estou de volta.